Bendito seja Deus, bendito Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Ele honra, glória, poder e majestade. Amigos, amigas, que Deus nos abençoe. Você crê em Deus? Você acredita nas santas escrituras? É preciso crer, é preciso acreditar na palavra de Deus, é preciso acreditar nesse Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe porque é galardoador daqueles que o buscam. Amigos, amigas, católicos, evangélicos, livres pensadores, que Deus nos abençoe. Mais um podcast de áudio, mais uma expressão de fé, uma palavra diária para a sua vida, para aqueles que crer no Evangelho de Jesus Cristo. Ouvintes, assíduos, amigos, simpatizantes na fé, Deus abençoe a sua vida. Palavra de Deus. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. 25. Felipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Aí Jesus viu a Natanael aproximar-se, disse, disse algo a seu respeito. Eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Olha a clareza de Jesus. Porque ele sabe de tudo. Jesus sabe de tudo, amigo. Nele há um espírito de sabedoria. Jesus tem o dom de discernir os espíritos. Então ele diz, eis aí alguém, um verdadeiro israelita, um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Natanael, quando ouve isso, ele pergunta para Jesus, de onde me conhece? Jesus diz, antes que Filipe te chame, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aí amigos, Natanael fica impactado. Natanael fica impactado e diz, mestre, mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Aí Jesus diz, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E Jesus acrescenta, Jesus diz mais para Natanael, em verdade, em verdade, em verdade, te digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amigos, querido ouvinte, nós vemos aí algo tremendo nesse contexto. A palavra de Deus é tremenda. Esse momento em que Jesus encontra André, Simão, em que Jesus encontra Natanael, a Filipe, é algo tremendo. Porque Jesus diz para Simão, agora tu serás chamado de Cefas, agora tu serás chamado de Pedro. Jesus, quando vê Filipe, Jesus diz, segue-me, segue-me. E Filipe o seguiu. Filipe o seguiu. Palavra do nosso Deus. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus é algo maravilhoso. É algo poderoso. Filipe, quando se encontra com Natanael, ele diz, olha, nós achamos aquele que o chamam de Messias. Nós achamos aquele que a lei de Moisés fala dele, Jesus de Nazaré, o filho de José. Aí, amigos, é um culto extraordinário, sim ou não? Glória a Deus. Natanael diz, pode vir, pode haver alguma coisa boa? Ou pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz, olha, vem ver. Mas Jesus, no versículo 47, amigos, ele afirma algo a respeito do próprio Natanael e diz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael diz, tu me conheces? De onde tu me conheces? De onde me conheces? Veja a capacidade de Jesus. Jesus diz, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. A expressão de Natanael é é é tremenda. É uma expressão de quem está impactado. Ele diz, tu és mestre. Tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Ele diz, mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Amigos, amiga, Jesus diz, tu estás tu estás impactado. Jesus diz, tu falas isto só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? é, amigo. Só porque eu te disse isso, você crê? Pois coisas maiores do que estas verás. Veja, amigo, amiga, querido ouvinte, que Jesus acrescentou e diz, olha, em verdade, em verdade, te digo que verás, veréis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. É muito forte, sim ou não? A clareza, a natureza, a escolha de Deus. A escolha de Deus. nessa passagem de Jesus em que ele contempla André, Simão, Filipe, Natanael, é uma história de escolha, de chamado de Deus. Veja aqui no versículo 42, ele já muda o nome de Simão e diz, tu serás chamado agora de Pedro. depois ele contempla Natanael e diz, esse aí é um verdadeiro israelita. É, amigos, glória a Deus. Um verdadeiro israelita. Jesus sabe de tudo. Jesus conhece você, amigo. Jesus conhece a tua história. Ele sabe da tua vida. Esse Deus que faz grandes coisas é uma obra cristocêntrica na vida de ambos. Na vida daqueles que se encontraram com Jesus. Daqueles que acompanhavam Jesus. Uma glória tremenda. Um momento, vamos usar a palavra espiritual, um momento de conversão, de aproximação. Porque Jesus, ele tem um diálogo com Simão, com Natanael e com Felipe, um diálogo de mestre e cego. De Deus e cego. De um Deus para os seus filhos. Jesus garante que coisas maiores Natanael verá. Não só aquilo, não só aquele momento em que ele vê Jesus dizer, ele ouve Jesus dizer, em que ele ouve da boca de Jesus que antes de Felipe o chamar, Jesus o havia visto debaixo da figueira. Esse é o Deus Todo-Poderoso, porque ele está no Pai e o Pai está no Filho. ele sabe de tudo. Amigos, coisas maiores vão acontecer na sua vida. A obra de Deus está diante de você. O plano de Deus está diante de nós. A redenção é para os salvos, é para nós. Jesus diz para Natanael que coisas maiores ele verá. Olha que tremendo, amigo. Olha que coisa tremenda. Os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, os anjos servindo a Jesus, o Mestre, o Rabone da Galileia, o Perfeito Deus Homem. Glória a Deus. Jesus, quando diz para Simão, tu agora serás chamado de Pedro. Essa é a obra de Deus. Ei, amigo, ei, amiga, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mostrar as coisas espirituais para você. Deus quer revelar o profundo e o escondido na tua vida. Deus quer tirar você dessa escuridão e trazer para a luz. Jesus quer fazer uma obra cristocêntrica na tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Veja que Natanael ficou tão maravilhado, vou usar essa expressão, porque esse texto é um texto contextualizado que diz Mestre, tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel. Ah, ai, Jesus diz, tem muito mais do que isso, Natanael. Muito mais do que isso, tu verás. Então, você que está do outro lado, você crê em Deus? Você está preparado para contemplar as coisas divinas? muita coisa divina vai acontecer na sua vida, porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Quando Natanael diz, de Nazareth pode sair alguma coisa boa? aí, Felipe diz, vem e vê. Vem e vê. Aí, Jesus faz diferente, né? Jesus, quando olha para Natanael, diz, eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo. É muito forte, sim ou não? Você ouvi da parte de Jesus, porque Natanael ouve da parte de Jesus. É algo glorioso. Ei, amigo, amiga, creia em Deus, acredita em Deus, porque Deus vai testificar de você. Essa obra cristocêntrica, ela vai te alcançar. Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai tirar da sua vida a tristeza, a opressão, a falta de alegria. Ele vai te dar alegria. Jesus vai tirar de você essa depressão. Jesus vai mudar o teu intelecto. Jesus vai trazer a luz para você, vai te tirar do fundo do poço. Jesus vai mudar, ele vai regenerar a sua vida, porque a palavra dele tem poder, a palavra de Deus tem poder. ele vai mudar a sua vida. Ele vai te dar oportunidade para você ver os céus abertos, para você contemplar a glória de Deus. É aquilo que ele disse para Natanael, coisas maiores tu verás. Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o feio do homem, os céus abertos. Você está preparado, amigo ou amiga, para ver a glória de Deus, a mudança, um atributo divino, o plano de Deus sobre as nossas vidas. Nós pregamos Jesus, nós pregamos o Messias, o perfeito Deus homem, nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo, os feitos de Jesus, o que Jesus fez na Judéia, na Galileia, em Cafarnaum, em Nazaré. Nós pregamos os seus feitos. Aqueles que contemplaram a Jesus tiveram a vida mudada por Jesus. Aqueles que creram, aqueles que abraçaram, se aproximaram dele, foram abençoados por ele. Glória a Deus. Jesus diz, creio em Deus, aleluia, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória ao nosso Deus. Palavra de Deus. Palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Amigos, há oportunidade que Deus vai te dar. Abraça ela. Abraça a oportunidade que Deus vai te dar. Nós vemos que Simão abraçou. Felipe abraçou. Natanael, André, João, todos abraçaram. É preciso que você abra o coração. É preciso que você se desprenda dessas coisas terrenas. É preciso que você se desprenda das coisas dessa terra. Se aproxime de Deus. Creia nele. Glória a Deus. coisas maiores você verá. Assim como Jesus disse para Natanael. Porque ele havia dito só porque eu revelei que teve debaixo da figueira antes que Felipe te chamasse tu acreditasse tu crês coisas maiores deixa conjecturar poderosas tu verás tu verás os céus abertos e os anjos de Deus é muito forte amigo subindo e descendo sobre o filho do homem eita glória quem crê diga amém e graças a Deus querido amigo querida amiga ainda dá tempo ainda dá tempo de você se aproximar dele dele quem diz Jesus do Messias ele está entre nós através do Espírito Santo porque Jesus disse na sua ascensão eu irei para o pai mas quando eu for o consolador virá o outro consolador virá e vos guiará em toda verdade em toda maneira de viver ele está entre nós amigos ele está dizendo para você eu te amo e quero te salvar o Espírito de Deus está dizendo para você eis aí uma obra de Deus na sua vida o Senhor está dizendo para você eu tenho um plano na sua vida amigo amiga creia nele porque tudo é possível ao que crer se creres verás a glória de Deus aleluia exaltado seja o nosso Deus você quer contemplar você quer ver os céus abertos você quer ver a glória de Deus então se aproxime dele medite na sua palavra de dia e de noite creia nele creia nesse Deus clame a Jesus creia no nosso Deus esse Deus todo poderoso esse Deus onisciente onipresente onipotente ele sabe de tudo e ele vai te abençoar diga só o senhor é Deus diga eu creio bendito seja Deus glória a ele nós estamos ao vivo pregando Jesus você crer alguém pode dizer eu creio então glória a Deus mas muitos podem dizer eu não creio amigo tudo bem a fé não é de todos mas aquele que crer é bem aventurado porque Jesus disse quem crer e for batizado será salvo olha aí mas quem não crer amigo já está condenado disse Jesus são palavras de Deus evangelho de Jesus Cristo a palavra de Deus é fiel e verdadeira passa os céus e a terra mas as palavras de Deus não onde passar meu amigo minha amiga que Deus nos abençoe que Deus abençoe a sua vida palavra do nosso Deus para você que está do outro lado eu quero aplicar esse texto no seu coração eu quero aplicar esse texto contextualizado na sua vida abraça receba abraça e receba a presença de Deus a palavra de Deus abraça e receba que Deus te te abençoe que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê uma gloriosa paz uma paz com Deus Deus abençoe o meu nome é Leonardo Silvestre e esse foi o nosso podcast de áudio uma expressão de fé uma palavra diária da parte de Deus para os nossos corações que Deus nos abençoe